Profecias, eleições 2022. Lula vai morrer? Bolsonaro escolhido por Deus? Eu sou Ali Vezoni e seja bem-vindo ao canal Sonhos, Visões e Profecias, desvendando o oculto. O problema com a voz de Lula viralizou nas redes sociais. A voz super rouca, até falhando às vezes, tem intrigado muita gente. No debate com Bolsonaro na Band, parecia que ele ia perder o fôlego várias vezes. Lula teve um câncer na laringe em 2011, tratado com quimioterapia. Apesar disso, os médicos do Hospital Ciro-Libanês, onde Lula fez todo o tratamento e acompanha o chamado período remissivo até hoje, dizem que o câncer foi totalmente curado e que a rouquidão e falta de fôlego é devido à falta de exercícios e fonoaudiologia. O médico Roberto Calil, diretor do Hospital Ciro-Libanês, informou que Lula tem feito exames frequentes e check-ups e que sua saúde estaria perfeita. Mas o que dizem as previsões de profetas e videntes conhecidos? Segundo a cigana Sulamita, famosa por várias previsões em seu canal do YouTube, um dos candidatos morreria, antes do final de 2022, de uma parada cardíaca. Já o vidente Walter Eralto, também famoso por suas previsões, afirma que Lula vence as eleições, mas não governa. Lula, segundo Walter, terá graves problemas de saúde e morrerá antes de assumir o mandato, que será exercido por Geraldo Alckmin. Em contrapartida, há uma profecia feita por Stace Campbell, fundadora do Ministério Revival Now, que está sendo atribuída a Bolsonaro. Ela afirma que o poder de Deus agiria nos países da América do Sul e a justiça divina agiria sobre governos corruptos. No vídeo, Stace começa a gritar Brasil, Brasil, preparem-se, preparem-se para a mudança, para a reforma pelo poder de Deus. Também o apóstolo Paulo Macedo, da Igreja Apostólica Ministério Gileade, afirma ter recebido em 2017 uma profecia para ungir Bolsonaro e confirmar seu governo em 2018. Para as eleições de 2022, as palavras do apóstolo foram Bolsonaro não é perfeito, como Davi também não era, mas Deus o escolheu e precisamos dar continuidade à vontade de Deus. Por fim, o apóstolo Guilherme Maldonado, da Igreja El Rey Jesús, nos Estados Unidos, também fez profecias para Bolsonaro, afirmando que Deus o colocou no poder para afirmar sua divindade, restaurar os valores cristãos e acabar com a corrupção. Disse ainda que nada o tiraria do lugar onde Deus o colocou. E aí, qual a sua previsão? Em quem você acredita? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. E para mais vídeos sobre profecias, visões, sonhos proféticos, interpretação de sonhos e dons espirituais, se inscreva no canal e ative as notificações. A paz e que Deus abençoe a todos. Adonai Yeshua Hamashiach